Música Música E aí galera, beleza? Como vocês estão gente? Bom dia, boa tarde, boa noite E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E olha só pessoal, Domingo aqui no Guarujá com um pouco de vento ainda Então continua gente com 23 graus Vou começar hoje o vídeo pela Praia do Tombo, é isso mesmo, então bora aproveitar Olha aí pessoal, como eu disse pra vocês no vídeo de ontem, no vídeo anterior Ia ter sol com nuvens, só que tem mais nuvens do que sol O sol tá bem escondidinho, ele não apareceu hoje em nenhum momento Agora são 1h10 da tarde, gente, olha só como que tá aqui a Praia do Tombo Tá ventando bastante, ó, como vocês podem ver Mas até que tá um rima bem gostoso, bem agradável Não há previsão de chuvas para hoje, manhã, segunda e nem terça Aí eu só vou adiantar esses 3 dias para vocês, tá? Porque não dá pra adiantar mais do que isso, né? Porque senão a previsão pode mudar a qualquer momento Vamos lá um pouquinho na faixa de areia É bem raro eu vim aqui nessa praia Hoje tá tendo campeonato de surf aí Mas a gente vai aproveitar lá na faixa de areia agora O mar tá um pouquinho agitado E é isso, vambora Vamos enrolar muito, né? Deixa eu ir aqui pela escadinha Porque eu vou pela rampa e eu sou muito desengonçada, gente Sério Eu, olha, vou falar pra vocês Gente, é muito linda essa praia, né? Praia dos surfistas A queridinha dos surfistas Tá bem gostosinho hoje, animado Até que tava um moro mais quente Mas esse vento gelado aí, né? Nem dá tempo de a gente sentir o calor Olha aí que gostoso Vambora, gente, aproveitar Olha Olha os cachorrinhos se estranhando, rapaz Gente, esse mar é perfeito Só tem duas placas de perigo pra lá, pra trás Aqui tem mais uma E é isso Olha essa faixa de areia, gente Que bonita Muito linda essa praia, né? Ó Nossa, tem muitas nuvens E olha só esse mar, gente Que perfeito Vamos ver já se tá gelado ou não, né? Eita, lasqueira Tá muito gelada Desisto Tá bem friozinho Não é que tá frio, gente É que o vento tá muito gelado aqui na praia Muito gelado mesmo Mas é isso, Brasil Dá pra aproveitar, gente Só de não tá chovendo, né? Ou não tem previsão de chuva Já tá de bom tamanho aí, né? Dando pra galera aproveitar Tá show Ó, o campeonato de surf tá ali, ó, gente Perto do... Depois do posto de bombeiro ali, né? Acho que perto da ducha ali Das duchas É isso Ó O mar daqui é bem agitado, viu, gente? As ondas aqui é bem top Para surfistas mesmo Tem alguns surfistas aqui já, ó Na direção Participando aí do campeonato, né? E olha que faixa de areia bonita Várias câmeras lá em cima, né? O pessoal aí gravando aí o campeonato E é isso Depois que sairmos daqui Nesse domingão Gente, não é que o sol tá querendo aparecer um pouquinho Tá muito bom Ó lá, ó Pito Legal, né? É... Depois que sairmos daqui Vamos em uma outra praia Ainda não sei Mas talvez eu vá na Pitangueiras mesmo Ontem eu não fui na Pitangueiras, né? Dei uma fugidinha E fui na Enseada e Mar Casado com Pernambuco Então, vamos dar uma passadinha na Pitangueira sim Por que não, né? Que maravilha Ó, linda, né, gente? Essa praia Fala sério Não vou dar muito em um... Não vou enrolar muito aqui, não Porque certeza que eu vou andar mais na Pitangueira Do que qualquer outra praia, né? Olha aí Pra trás um pouquinho Ó lá Top, né? Olha lá Esse pegando onda Eita, vento Show de bola Olha aí, campeã Ó, gente É infantil Que legal Top demais Eu tô com frio É isso, pessoal Vamos agora lá na Praia da Pitangueiras E sem mais enrolações E aí E aí E aí Se inscreva no canal E aí, pessoal, já estou aqui. Eu falei que eu ia para a Praia da Pitangueiras, né? Mas resolvi começar por aqui, gente, pela finalzinha da Praia da Astúria, né? Vocês viram aí que eu gravei um pouquinho da orla pra vocês. Tá um pouquinho movimentada, mas ela pro comecinho só, aqui no final, nunca está, né? Tá um pouquinho movimentada, mas tá de boa. Quando chegar ali eu dou um zoom pra vocês. E é isso, Brasil. O solzinho tá querendo aparecer, já deu uma esquentadinha mais agora. Tá um moro um pouquinho mais quente agora. Tá muito bom. Olha aí, galera curtindo aí, pessoal caminhando. E a gente vai daqui para Pitangueiras. E a gente vai caminhar até onde a vida quiser nos levar. Tô brincando. Vamos lá, gente. Olha aqui, ó. Vou dar um zoom pra vocês. Pra mostrar direito como tá a faixa de areia das Astúrias lá no comecinho dela. E em seguida a gente vai lá para Pitangueiras. Olha aí, pessoal. Como está aqui, a faixa de areia. Bom demais, ô. Galetas hoje tava até que sossegado. Pra um domingo, né? Mas tá ventando demais. Mas tá bom, né? O importante é que a galera tá feliz. Todo mundo tá aproveitando aí. Então, bora atravessar ali agora. Pelo menos hoje eu tô a favor do vento. Aí não tô tão descabelada assim, né? Mas... É isso. Tá de boa a maré. Dá pra atravessar sossegados. Acho que eu vou caminhar até lá o shopping. Vamos caminhar até lá. Eita, tá muito vento aqui. Meu Jesus. Tá muito barulho de vento. Água tá até escura, galera. Dá chuva, né? Que bom que não tá marcando chuva, mas... Mas o vento tá bem gelado. Olha aí como é importante ser feliz. É isso aí. Alegria. Osa de alegria. E a maré tá subindo. E eu vou sair correndo. Só ali, só. Vamos ver. Olhadinha pra trás. Eita, lascou-se. Ui! Tá de boa, tá de boa. Deixa atravessar. Misericórdia. Foi tranquilo. Foi tranquilo. É o medo. Pra pisar em algum buraco, né? Olha aí como tá sossegadinho aqui. Mas ali no meio, hein, meu Brasil? Olha só isso aqui, hein? Ó. Não, não. Pera aí. Antes de irmos lá para o meião, vamos dar um zoom, né? Olha só quem tá aparecendo. Lindo sol, graças a Deus, né? Obrigado aí, senhor. Por esse dia maravilhoso. Esse domingão aí. Então, bora dar um zoom aqui. Olha aí, pessoal. Como que tá ali no meio, ó. E é pra lá que vamos. Vamos. Vamos aqui, mais ou menos, ó. Deixa eu ver. Nem tô conseguindo encontrar o shopping. Acho que é aqui, ó. A gente vai até ali. Vamos simbora, né? Simbora aqui. Esse domingão tá top demais. Agora uma e meia da tarde. Vambora, meu povo. Vambora. Tomara que a previsão da semana mude, né? Porque a partir de quarta já tava marcando chuva de novo. Vamos ver, né? Tomara que a previsão esteja errada. Ou que ela mude de ideia. Aqui já tá clareando mais a água, ó. E olha só quem tá aparecendo, cara. Aí, ó. Tá ficando até mais bonito aqui o dia. A praia. O sol tá aparecendo aí, ó. Ficou mais visível. Tá esquentando um pouquinho mais. Só o vento que tá atrapalhando um pouquinho, né? Porque tá bem gelado. Bem forte. Mas tá de boa. Eita cachorrada. Olha aí, quanto cachorro. Misericórdia. Olha aí. Ah, rapaz. Eles correm mesmo. Tá tendo aquele esporte ali que eu já esqueci o nome de novo. Olha lá, lá no meio. Vamos lá de pertinho que eu gravo pra vocês. Passando ali no restaurante Abelilos. Perto do posto 4 já. E é isso. Nossa, já estamos quase... Ali perto da choperia. Estamos andando muito rápido. Pra mim é... Olha isso. Olha aí o esporte. Ah, um já saiu da água. O outro tá na água ainda. Ou tá saindo também, ó. Deixa eu dar o zoom daqui já. Ah, parou. Acabou. Não deu tempo de gravar eles. Surfando. Ah, hoje tá muito favorável o vento. Pra eles fazerem esse tipo de esporte. Ficou muito bom. Eu reclamando do vento, né? Mas pra eles é bom, né? É isso, Brasil. Olha aí que maravilha. Olha aí. Eles saíram da água já, ó. Acabou o esporte deles. Mas tá bom também, né? Eu falei pra vocês que eu já estava chegando próximo à choperia. Quem disse? Ela tá ali ainda. Ali na frente. Bem lá na frente ainda. Vai se iludindo. Tá chegando. Pra nada. Mas caminhando aqui a gente nem sente. É bem gostosinho caminhar na praia, né? Muito bom. Caramba, galera. Olha isso. Lá na direção da ilha. Tem muita gente ali no meio, velho. Rapaz. Parece que tá bem cheio, bem lotado mesmo, ó. Na direção ali da praça. Ao lado do shopping. Tá muito movimentada a água. Caramba. Mas só ali também, né? Porque, ó, aqui tá tranquilo. Faixa de areia também, tá de boa. É isso. E olha o que eu reparei aqui. Tô conseguindo ver umas partes do céu azul. Eita, lá vem a água. Eita, lasqueira. Chegamos aí onde nós queríamos. A choperia já tá ali, bem pertinho mesmo. Agora é verdade, gente. Agora não é mentira, não. E olha só a muvuca que tá aqui no meio. É isso, pessoal. Bombeiro ali gritando. Show de bola. Pessoal, olhem só daqui de cima. Nem parece, né? Quando a gente tá ali no meio, né? Olha a muvuca que tá. Olha pra lá. Aí quando a gente tá lá no meião, não parece que é tudo isso não de gente que tem, hein? Rapaz. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje aqui nesse domingão maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON